Misericórdia Aos homens que habitam essa terra E aos teus que ainda estão neste mundo A ti eu peço, livrai-o do mal Sabedoria pra entender e praticar Tua bondade Que todos tenham salvação Para adentrar em teu céu Porque a ti, Senhor, pertencem terra, céu e mar O firmamento, a natureza Os montes e estrelas Os servos e os reis Todos louvam teu labor Quem subsistirá ao teu poder É que o amigo do mundo É inimigo de Deus O amigo do mundo É que o amigo do mundo É inimigo de Deus Misericórdia Misericórdia, ó Senhor Aos homens que habitam essa terra E aos teus que ainda estão neste mundo A ti eu peço, livrai-o do mal Misericórdia, ó Senhor Sabedoria pra entender e praticar Tua bondade Que todos tenham salvação Para adentrar em teu céu Porque a ti, Senhor, pertencem terra, céu e mar O firmamento, a natureza Os montes e estrelas Os servos e os reis Todos louvam teu labor Quem subsistirá ao teu poder É que o amigo do mundo É inimigo de Deus O amigo do mundo É que o amigo do mundo É inimigo de Deus O amigo do mundo É que o amigo do mundo É inimigo de Deus Obrigado.